Olá amigos, aqui do canal Guardeia Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais uma notícia e gostaria que você, ao término dessa notícia, deixasse a sua opinião sobre ela. Um caso de racismo foi denunciado por um pastor evangélico, que foi afastado de suas funções à frente da igreja que dirigia, após convidar crianças negras para participarem da escola bíblica de férias. O caso foi registrado no estado de Alabama, Estados Unidos, quando o pastor Jonathan Greer resolveu tornar público os motivos de sua demissão da denominação. Em uma entrevista a uma emissora, ele afirmou que uma comissão formada por 31 membros votou unanimemente por sua remoção do cargo. A iniciativa da direção da igreja aconteceu depois que o pastor convidou crianças negras para participarem da escola bíblica de férias. Um diácono chegou a alertá-lo para o fato de que ele não poderia convidar pessoas negras para participarem das atividades. Houve um questionamento sobre os tipos de crianças que nós estávamos trazendo e me pediram para não convidar crianças negras para a escola bíblica de férias, afirmou o pastor, a emissora. O diácono em questão chamado Fred Murray nega que a demissão tenha acontecido por sua iniciativa de convidar crianças negras e afirma que ele foi removido do cargo porque não visitava todos os membros da igreja, apenas alguns. Todavia, o pastor Greer afirmou que no início foi levado a acreditar nisso também, mas posteriormente, quando fazia a integração com os princípios daquela congregação, foi orientado sobre como tratar os negros. Eles disseram que se alguém estivesse passando pela igreja e resolvesse entrar, eles não poderiam impedir, mas eles me disseram especificamente para não convidar pessoas negras. Tentei dizer a eles que isso não era consistente com o cristianismo, pontuou o pastor. Enfim, não sabemos quem está falando a verdade, mas apenas para ficar bem claro, a Bíblia alerta, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Não importa qual seja a raça ou a naturalidade, Deus oferece a salvação a todos. E quem é de Deus, olha para o seu próximo da mesma forma que Deus olhou para nós, com misericórdia. Pois muitos de nós, um dia fomos deixados de lado por amigos, irmãos da igreja e até familiares, mas na ausência de todos, Deus nos estendeu a mão e nos ajudou. Esse é o Deus que servimos. Peço que você deixe também a sua opinião nos comentários desse vídeo. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Siga-nos nas redes sociais e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho